Tudo preparado? Podemos partir. Virem à esquerda. Na rotatória, pegue a primeira saída. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Virem à direita. Siga em frente. 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 Saia agora. Saia agora. Saia à direita. Saia agora. 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 Saia. Saia. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia. Saia agora. Saia agora. Saia. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia. Saia. Saia agora. Saia. 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 Saia agora. Saia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Tchau. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 Siga em frente. Siga em frente. Mantenha-se à esquerda. Siga em frente. 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 Tchau, tchau. 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 Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Tchau. 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 Desce à direita. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri